DJ Silvano Neto 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 It isn't like you said I do But if you want to say okay Just look it all within your heart Is this my way to tell you all right Or just to feel you by my side For me it's not a simple word It can be anything you want Is this a way to say me too Or just to share something with you To tell you that I really agree To make us feel a bit more free Diddle, diddle, diddle I tell you diddle, diddle Besides the day morning, jumped out of bed Put on my best suit Got in my car, rest like a jet All the way through you Now soon you're doing hard in my head To ask you a question Cause I know that you're an old-fashioned man Get out of your body for the rest of my life Say yes, say yes, cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die I love you, my friend But the answer is no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry you anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl DJ Ivan Macedo Okay, let's do it She's a model and she's looking good DJ's, you find the bad, do it She's a model and she's looking good I'd like to take her home that's understood She plays hard to get, she smiles from time to time It only takes a camera to change her mind She's going out to nightclubs drinking just champagne And she has been checking nearly all the mail She's playing her game and you can hear them say She's looking good for beauty, we will pay She's looking good for beauty here She's looking hat She's looking good for beauty, we will pay Se inscreva no canal. 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 Nelsinho Eu hoje Saber no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E eu Você nasceu Você nasceu... Nada vai nos separar... Júnior e... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Super pop, super pop, som DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração Com cenário eletrônico é a mais bela inovação Super pop, super pop, super pop, som Super pop, som, e sentir o peso do som Uma porrada de som, super pop, o som do povão Super pop, som, e sentir o peso do som Uma porrada de som, super pop, o som do povão E desde o Fano Neto, solta o som pra galera, meu DJ Alô minha princesinha, quem está ligando é o teu gatinho Alô minha princesinha, quem está falando é o teu benzinho Só eu tô te ligando, quero falar com você Tenho saudade, estou chorando, eu só quero é te ver É uma saudade louca do meu coração Vem depressa, vem correndo, vem diga minha solidão Não chora não, meu benzinho, que eu estou chegando Quem eu amo loucamente, meu amor só é você Assim que a saudade louca mora no seu coração Vem depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão Vem meu amor, vem meu amor Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor Estou chegando, meu benzinho, que eu estou chegando Pra te tirar dessa solidão Eu sou o DJ Silvano Neto Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você menina, maltrata meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado Do pão clube e os empolgados, da nave do som Estou angustiado, de vê-la a meu lado Junto com os empolgados, com o outro no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou, a nossa relação Me dói a consciência, de ver a consequência De não ter lá comigo, mas com meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente, foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente, foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso, dançando como um louco Tentando esquecer, tamanho da decepção Então você me olhava, e até se preocupava Aí eu entendi, que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso, comando do DJ Jumar Wesley vai você dançar, na vida vai decolar Ao som que ele tocava, a gente se encarava Para acabar minha ânsia, chamei para dançar Quando a gente dançava, senti que me amava Com muita esperança, pedi o seu perdão E a sua resposta, fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beise, meu amor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Eu sofri demais, demais Mas agora não vou sofrer Eu te amei demais, demais Mas agora vou te esquecer Não quero nem lembrar Dos momentos com você Você não me amou Me lutiu, me enganou Eu que acreditei Sinceramente no seu amor Eu não imaginei Que seria um sofredor Mas eu vou te esquecer E nunca mais eu vou sofrer Mas eu vou te esquecer E nunca mais eu vou sofrer Eu o que eu acho Eu acho que você Para mim Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção me ser o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Vem nesse papo metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver o amor Para sempre Só eu e você Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Ninguém fere sem se ferir Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Vem nesse papo metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver o amor DJ Silvano Neto DJ Silvano Neto